Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Olha só, eu vim mostrar pra vocês esses modelinhos, esses aqui, todos na Havaianas Top, que é a Havaianas com a tira mais grossinha, tá? Muitas pessoas me perguntam se tem como fazer na Top, porque às vezes só usam o Havaianas Top, então eu vim aqui falar pra vocês que tem como sim, tá? A gente faz os modelos que estão lá no Slim, a gente consegue fazer no Havaianas Top e muitas das vezes a gente tem até algumas cores parecidas com o da Havaianas Slim, tá bom? Esse daqui com o nome, eu não sei se vocês lembram, mas eu já fiz um vídeo pro canal mostrando como que eu coloco as letrinhas passantes dentro do strass, tá bom? Sem ter que usar aquele corinho aqui. Olha só como que fica. Fica muito bonitinho, muito delicado, feito no Havaianas Top. Esse aqui também, olha, eu tenho ele lá no meu Instagram, nas fotos, no Slim, tenho ele no Flat, tá? E agora eu fiz esse modelo aqui no Havaianas Top, tá? Esse aqui também, gente, é no Havaianas Top, tá? Com aquele mesmo detalhe que eu falei com vocês, de passar a letra passante dentro do strass. Aí vocês tem que ver também a medida do strass pra ver se passa dentro dessas letrinhas, tá? Tem isso também. Então, gente, qualquer dúvida, corre lá no meu canal, tem vídeo lá mostrando como que faz, tá? E as encomendas, já vou deixar aqui pra vocês, quem quiser encomendar tanto no Slim quanto no Top, dá pra fazer também. A gente conversa quanto às cores, tá bom? Beijo, gente!